Gostaria de apresentar para vocês o título da meditação, tudo ou nada. Com certeza você já ouviu essa expressão, não é verdade? Essa expressão geralmente é apresentada ou utilizada quando nós finalmente vamos tomar uma decisão que é definitiva. Nós vamos para o tudo ou nada. Isso quer dizer que você vai colocar todos os seus esforços para que você então tome uma decisão que não pode ser mudada depois. Quando nós falamos sobre tudo ou nada, nós também temos algo que fica no meio e que por vezes é tido como uma opção, mas desde já gostaria de adiantar que na vida cristã não é uma opção. Isso se chama, que está entre tudo ou nada, o quase. Grave bem essa expressão, o quase. Antes de nós prosseguirmos para o estudo da Bíblia, eu gostaria de contar para vocês a história de uma mulher. Eu anotei aqui algumas informações para passá-las com fidelidade a vocês. As informações sobre Amélia Earhart. Essa mulher, em 1937, ela empreendeu um grande desafio. Ela queria se tornar a primeira mulher a dar a volta ao mundo com um avião. E esse feito realmente era muito desafiador. Amélia, depois de muito tempo voando, chegou à marca de 30 mil quilômetros voados. E ela estava, então, prestes a completar a última etapa do seu percurso. Ela sairia ali do lugar onde ela havia pousado pela última vez em direção à sua casa nos Estados Unidos e faria apenas uma última parada no meio do caminho, para então se tornar a mulher que completou, pela primeira vez na história, toda aquela grande jornada, aquela desafiadora jornada de pilotar um avião ao redor de todo o globo. Porém, Amélia, ela não contava com um mau tempo. Um mau tempo que a pegou de maneira repentina enquanto ela pilotava o seu avião. Ela, então, começou a tentar contato com a torre de controle e dizia, desesperada, que ela precisava de auxílio o mais rápido possível, porque ela não estava conseguindo identificar o caminho que ela deveria percorrer. E ela estava com muito medo de, finalmente, enfim, perder a sua vida e não completar a sua jornada. O problema foi que Amélia realmente se perdeu em meio ao mau tempo e, infelizmente, não conseguiu completar a sua jornada. Amélia, ela quase completou a jornada e quase se tornou a primeira mulher a dar a volta ao mundo em um avião. Perceba, ela quase conseguiu. Ela entrou na história não por ter completado aquilo que ela havia colocado no seu coração, mas ela entrou na história por alguém, por ser alguém que quase completou aquele desafio que ela havia se proposto. O quase, muitas vezes, é frustrante. O quase faz com que, às vezes, nós paremos na metade do caminho. E o quase, muitas vezes, nos deixa chateados porque nós não conseguimos completar o grande objetivo que nós tínhamos nos proposto a completar. Eu quero contar para vocês, além dessa ilustração da Amélia, algo que aconteceu comigo, uma história pessoal. Uma vez em que eu fiquei no quase. Eu tinha ali por volta dos 12, 13 anos de idade. Fazia parte do Clube dos Bravadores, assim como faço hoje. Porém, naquela época, era um menino. E hoje eu faço parte da liderança aqui do Clube de Guatemi. Nós encaramos juntos aqui os desafios. Nós temos nos domingos, como vocês acompanharam, o Bible Game. É uma turma muito animada. Mas, naquela época, eu era um dos guris que dava um pouquinho de trabalho para a diretoria. Mas, se tinha um momento em que eu realmente focava todos os meus esforços, era quando aconteciam alguns concursos. E tinha um concurso, em especial, que me chamava mais a atenção. E aqueles que se lembram muito dos JAs e das atividades que nós fazíamos algum tempo atrás vão se lembrar que nós tínhamos duas atividades que envolviam a Bíblia e que eram muito emocionantes, além de trazer muito aprendizado. Primeiras eram as corridas bíblicas. Nós fazíamos, então, uma competição, se é que podemos chamar assim, para ver quem encontrava os versos de maneira mais rápida. E um outro que também me chamava muita atenção era o quiz bíblico, assim como nós fazíamos o Bible Game aqui na Igreja de Guatemi. E era interessante porque eu me interessava muito por essas questões, pelo aprendizado e também pelos prêmios que, às vezes, eles davam a oportunidade de nós recebermos. Naquele ano, a associação organizou um grande evento entre todos os clubes de desbravadores, que era chamado de Bom de Bíblia. E aquele desbravador, em cada categoria, envolvia também a diretoria, que chegasse em primeiro lugar, ele ganharia um prêmio muito especial. Olha só, você, principalmente que mora aqui no Rio Grande do Sul, vai concordar comigo que o prêmio era fantástico. O prêmio era uma viagem para Gramado. E aí? Quantos não gostariam de ganhar uma viagem como essa? Eu, como menino, naquela época, enchi os olhos e fiquei realmente muito interessado e comecei a me dedicar com todos os meus esforços para poder completar aquele concurso bíblico como vencedor e, então, ganhar aquela viagem tão especial. Passei pela fase do clube, passei pela fase do nosso distrito, passei também pela fase da nossa região, estava muito animado e empolgado com a certeza de que realmente eu poderia vencer. E, então, chegamos na fase da associação, fase essa que era dividida em três etapas. Passei pelas duas primeiras e a última seria no Campuri. Agora, imagine, toda aquela grisada animada no Campuri, o clube torcendo por mim, o clube torcendo pelos outros competidores também. Enfim, estava sendo uma grande festa, uma grande animação e todos ansiosos para saber quem seriam os vencedores desse concurso bíblico. E, então, o concurso se tornou ainda mais emocionante porque o pastor, o departamental de desbravadores daquela época, disse o seguinte, que não seriam mais apenas três viagens, ou seja, não seria o primeiro lugar em cada uma das três categorias, mas seriam os dez primeiros de cada categoria. E eu, então, confiante, falei, ah, não, eu tenho certeza absoluta que uma dessas vagas é minha. Eu vou viajar para Gramado com certeza. Agora, com dez vagas, não tem como eu ficar de fora. Me dediquei bastante. E, então, naquela tarde, eu fiz a prova. E, aguardando ansiosamente o resultado que viria apenas de noite. Chegou a noite. O culto reuniu todos os desbravadores lá no auditório. E, então, o pastor começou a anunciar quem eram os vencedores do concurso Bom de Bíblia. Ele começou, obviamente, do último colocado, do décimo, para depois anunciar o primeiro. Décimo, nono, oitavo, sétimo, sexto, quinto, e a ansiedade aumentando. Terceiro, segundo. E, então, aí eu comecei a ficar preocupado. Se não leram o meu nome em nenhum daqueles, será que eu seria o grande campeão? Infelizmente, não fui eu. Eu não estava entre os dez primeiros colocados. E, naquele momento, você imagina o que um guri de 13, 14 anos sente quando ele é derrotado num concurso bíblico que não consegue alcançar o seu objetivo. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei arrasado. Fiquei muito triste. Mas, sabe, teve algo que tornou a minha tristeza muito pior. Quando eles finalmente divulgaram a lista de todos aqueles que haviam feito o concurso e em qual colocação eles estavam, eu percebi que eu não estava entre os dez. Mas eu era o décimo primeiro. E, olha, eu só não entrei entre os dez porque eu errei uma questão a mais do que eles haviam errado. Imagine uma questão. Se tivesse perdido por cinco, seis, sete questões, ok, a gente aceitaria de maneira mais tranquila. Mas, imagine, uma única questão. Eu não viajei para Gramado antes por uma única questão. Então, eu perdi a oportunidade naquele momento. Mas, olha só, o quase não foi suficiente. Por um ponto, eu fiquei no quase. E é nesse momento que nós entendemos que em alguns momentos na vida, o quase, ele é irrelevante. O quase, ele não é uma opção. Ou nós temos tudo, ou nós temos nada. E, nesse momento, eu gostaria de aplicar esse conceito justamente para a nossa vida espiritual. Quando nós falamos sobre salvação, nós não falamos sobre pessoas quase salvas. Nós falamos sobre pessoas salvas e pessoas perdidas. O quase, ele não é uma opção na vida espiritual. E a Bíblia traz isso de uma maneira bem clara. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Mateus, no capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Semana passada, nós tivemos o irmão Flávio compartilhando a palavra de Deus conosco. Ele leu um trecho do capítulo 25, fez uma bonita aplicação sobre uma das parábolas que Jesus Cristo apresenta nesse capítulo. E, nessa noite, eu gostaria de convidar você a ler junto comigo alguns versos desse capítulo para nós entendermos um pouco melhor a questão da salvação e da decisão. Será que eu posso estar quase salvo? Perceba que, nesse capítulo 25, Jesus Cristo, depois de contar algumas parábolas, a partir do versículo 31, ele apresenta o trecho que nós conhecemos hoje como o grande julgamento. Nesse trecho, nós lemos o seguinte. Acompanhe comigo a partir do versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E, então, olha só no versículo 33 o que nós encontramos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Perceba que Jesus Cristo, nesse momento, apresenta apenas dois grupos. Aqueles que são perdidos e aqueles que são os salvos, assim como nós encontramos nas parábolas que vêm antes desse trecho também. Nós temos o servo bom e o servo mau. Nós temos aqueles que usam os talentos e aquele que esconde o talento. Nós temos as virgens que se prepararam com o azeite na botija e aquelas que não se prepararam. Jesus Cristo não coloca uma terceira opção. Existem apenas duas opções. Aqueles que representam os salvos e aqueles que representam os perdidos. E aqui, na cena do grande julgamento, Jesus Cristo continua na mesma linha de pensamento que ele havia desenvolvido nas parábolas que nós temos antes desse trecho. Continuando a nossa leitura, no versículo 34, Jesus Cristo explana um pouco melhor como essa questão funciona. Ele diz o seguinte, Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi, aliás, que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, Em verdade vos digo, que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E para nós completarmos esse trecho, vamos ler os últimos versos. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá, Em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Perceba que nesses versículos, Jesus Cristo detalha uma das maneiras pelas quais nós podemos demonstrar que nós escolhemos a vida. Jesus Cristo separa dois grupos, aqueles que fazem aquilo que ele deseja e aqueles que não fazem aquilo que ele pediu. Perceba que existem apenas aqui os salvos e os perdidos. O quase salvo, na verdade, também é considerado como um perdido. Perceba que na vida cristã nós precisamos fazer uma escolha. Ou nós entregamos a nossa vida completamente a Jesus, ou então automaticamente nós estamos escolhendo outro caminho, o caminho do inimigo de Deus. Perceba que Jesus Cristo detalha aqui nesse momento que as nossas atitudes, elas demonstram exatamente qual é a nossa escolha. E nós, como Adventistas do Sétimo Dia, obviamente não acreditamos que a salvação é pelas obras, mas nós cremos, de maneira bem firme, que as nossas obras manifestam aquele desejo que nós temos ardentemente de ser salvos por meio de Cristo Jesus. A graça que nos salva também nos transforma. E através dessa transformação realizada pelo Espírito, nós passamos, então, a fazer boas obras. Então, perceba que a nossa vida, ela demonstra as nossas atitudes, as nossas palavras, a maneira como nós nos divertimos, enfim, tudo aquilo que nós fazemos no final das contas. Demonstra qual é a nossa escolha. Demonstra se nós estamos próximos de Cristo Jesus ou se nós estamos distantes dele. É nesse momento que nós entendemos que estar salvo ou estar perdido também passa pelas nossas escolhas. E aí é que eu faço um convite especial para você. Nesse momento, eu te convido a tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo. Porque na Bíblia nós temos alguns exemplos de pessoas que estiveram bem perto de tomar a melhor decisão de sua vida, mas, infelizmente, perderam a sua salvação. Porque, mesmo tendo até mesmo entregue uma parte de seu viver, eles ainda conservaram um pouco daquilo que tinham ou dos seus interesses distante do mestre que pode dar a salvação a todas as pessoas. Eu quero, nesse momento, ler dois textos bíblicos com vocês. O primeiro deles fala sobre o primeiro personagem que nós vamos analisar. Inclusive, esse personagem, nós estudamos sobre ele, aliás, na lição da Escola Sabatina, algumas semanas atrás. Eu quero convidar você a ler junto comigo o livro de Atos, no capítulo 26, e no verso 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, e nós leremos o versículo 28. Atos 26, 28, espero que você tenha encontrado em sua Bíblia. E, nesse verso, nós lemos o seguinte. Mas, antes de ler, na verdade, vamos contextualizar um pouco. O apóstolo Paulo estava preso e, de repente, ele teve a oportunidade de falar com o Festo e falar também com a gripa. Naquele momento, Paulo juntou todo o conhecimento que ele tinha acerca de a gripa e ele reconheceu que a gripa tinha um grande conhecimento sobre todas as práticas dos judeus. Ele conhecia a lei, ele conhecia as profecias, ele tinha grande conhecimento sobre tudo que Jesus Cristo representava, ou melhor, tudo que o Messias representava. Ele não era um homem que não tinha nenhum tipo de conhecimento, ele sabia sobre muita coisa relacionada à religião verdadeira. E Paulo, depois de falar sobre aquilo que constituía a religião verdadeira, apresentou o complemento, aquele que vem para dar plenitude a tudo aquilo que os judeus conheciam, que era o ministério de Cristo Jesus. E, então, depois de apresentar todas essas informações, Paulo conta o seu testemunho de vida, a maneira como ele havia sido transformado e faz um apelo à gripa, para que ele aceite a mensagem de Jesus Cristo e aceite-o como seu salvador. Ele até faz uma ilustração dizendo que ele estava preso com as cadeias que seguravam as suas mãos, mas estava liberto em Cristo Jesus e convida a gripa para participar da mesma liberdade. E, então, depois de ouvir todas essas informações, depois de receber um apelo emocionado do apóstolo Paulo, a gripa tem a escolha. Ele pode entregar 100% da sua vida a Jesus ou ele pode ainda prender-se aos seus costumes, à sua posição ou qualquer outra coisa que o afastava de Jesus. E aqui nesse versículo, no versículo 28, nós vemos a resposta de a gripa. Então, a gripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a fazer-me cristão. Por pouco, a gripa não escolheu estar ao lado de Jesus Cristo. Não era muita coisa que o separava. Ele quase foi convencido pelo apóstolo Paulo. Mas, ele deixou que um pouco daquilo que ele tinha o afastasse do mestre que poderia lhe dar todas as coisas. Perceba que a gripa, ele quase foi salvo. Mas o quase, com relação à salvação, ele não é suficiente. Infelizmente, os relatos bíblicos, pelo menos até esse ponto, citando sobre a gripa, não nos dão a entender uma decisão diferente no restante do seu viver. Quase salvo, porém perdido. Um outro exemplo que eu convido você a estudar comigo nessa noite é um exemplo de uma história bem conhecida. Lá em Marcos, no capítulo 10, nós temos um relato muito especial sobre um jovem que também teve a oportunidade de escolher estar ao lado de Jesus. Em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17, nós temos o relato de uma história sobre um jovem que teve o direito de escolher entre a vida eterna e a perdição eterna. E é óbvio que nós podemos, através da experiência dele, aprender uma lição muito especial. Eu estou falando, nesse momento, para alguns jovens que talvez estejam nos assistindo. Eu estou falando para alguns que já estão na caminhada cristã há um pouco mais de tempo. Eu estou falando para alguns que ainda não tomaram a decisão ao lado de Jesus Cristo e para alguns que estão passando a conhecê-lo através desse momento. Essa mensagem, ela fala a todos nós. Independentemente de quem sejamos e da experiência que temos até o momento com Cristo Jesus, essa mensagem é importante e relevante para mim e para você. E é por isso que eu peço que, nesse momento, você dedique a sua atenção a ler junto comigo esses versos. Marcos, capítulo 10, verso 17. Em diante, nós encontramos a seguinte história. E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, ou seja, olhando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta. Olha só que importante esse detalhe. Jesus Cristo diz para ele sobre as obras que ele deveria praticar. E ele, naquele momento, diz, Mestre, tudo bem, essas coisas não são relevantes para mim, no sentido de ter que deixar, é óbvio que era relevante porque ele vivia. Eu utilizei mal a palavra, mas entenda bem, ele diz o seguinte, Mestre, ok, falar sobre isso para mim é repetitivo, eu já guardo todos esses mandamentos, eu já vivo de acordo com aquilo que disseste. E então Jesus Cristo diz o seguinte, só te falta uma coisa. Perceba que Jesus Cristo diz que falta pouco para ele encontrar o caminho que levará ele até a vida eterna, falta apenas mais alguns detalhes, não é muita coisa, aquele jovem já tinha uma vida de acordo com toda a verdade que ele havia recebido, mas Jesus Cristo disse, somente uma coisa te falta, somente mais um pouquinho para que você encontre a sua salvação. E então ele diz o seguinte, olha só, versículo 21, na segunda parte, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Porém, o que nós vemos no versículo 22, nos deixa até entristecidos com a reação daquele rapaz. ele diz o seguinte, na verdade o relato nos diz, ele porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Perceba que era só mais um pouquinho para que aquele jovem alcançasse a verdade sobre a salvação, era só mais um pouquinho para que ele selasse naquele momento o compromisso com o eterno, aquilo que lhe garantiria a salvação, ele precisava aceitar Jesus, precisava seguir a Jesus, precisava entregar tudo o que ele era e tudo o que ele tinha em favor do mestre, mas apenas aquele pouquinho que faltava o separou de uma decisão ao lado de Jesus. Ele quase aceitou a Jesus Cristo, ele quase entregou toda a sua vida a Jesus, ele quase foi salvo, mas mais uma vez eu repito para você, o quase não foi o suficiente. Jesus Cristo com relação a essa questão ensina uma lição aos seus discípulos e essa lição ela é relevante importante para mim e para você nessa noite. A partir do versículo 23, Jesus Cristo olhando ao redor disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou mãe ou pai ou filhos ou campos por amor de mim e por amor do evangelho que não receba já no presente o cêntuplo, ou seja, cem vezes mais de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo por vir o que eles recebem? A vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Olha só que interessante o que Jesus Cristo diz. Ele diz que aqueles que abrirem mão de tudo para aceitar a Jesus, aqueles que abrirem mão de todas as coisas, de todas as suas posses, aqueles que abrirem mão de todas aquelas coisas que lhes prendem, eles receberão cem vezes mais, não apenas aqui no presente, mas eles receberão também lá no futuro, no por vir a vida eterna. Jesus Cristo, nesse momento, disse para os discípulos o seguinte, queridos, vocês precisam entender que nada nesse mundo pode separar vocês de mim. Vocês precisam deixar tudo o que seja necessário para vir até mim, para me obedecer, para seguir os meus mandamentos, para viver de acordo com aquilo que eu quero e saibam que ao fazer isso vocês receberão bênçãos não somente aqui nessa terra, mas receberão como presente final e definitivo a vida eterna, a oportunidade de viver para todos sempre. Jesus Cristo, nesse momento, disse que eles deveriam entregar tudo, todas as coisas. E nesse momento, eu me lembro das lindas palavras que nós encontramos no hino Se Ele Não For O Primeiro do Quarteto Arautos do Rei. Se Ele Não For O Primeiro em Seu Coração, então já não é mais nada. Tudo não passa de uma ilusão. Essa é a realidade da vida sem Jesus Cristo. Essa é a realidade de uma vida que é entregue pela metade. Não existe a possibilidade de nós servirmos a dois senhores. Ou nós vivemos seguindo e agradando os prazeres deste mundo ou os prazeres da carne. Ou nós vivemos seguindo e obedecendo, agradando ao Senhor Jesus Cristo. Não adianta viver uma vida pela metade. O Senhor Jesus Cristo quer que nós nos entreguemos por completo. Nós não precisamos. E Jesus Cristo não quer que nós vivamos uma religião de um dia. Não adianta nós vivermos um dia como Jesus Cristo espera e nos outros simplesmente não fazermos questão daquilo que Deus espera de nós ou fingirmos que Ele nem existe. Deus não espera de nós a metade. Deus Ele quer que nós entreguemos todo o nosso coração a Ele. Deus nos quer por completo. Ele não nos quer pela metade. O que Jesus Cristo espera de nós hoje é que nós nos entreguemos por completo. Afinal, é tudo ou nada. Ou nós estamos salvos ou nós estamos perdidos. Ou nós estamos com Cristo ou nós não estamos com Ele. É disso que se trata a vida cristã. Eu quero, nesse momento, citar uma ilustração para nós já caminharmos para o final, que com certeza você já ouviu. É muito repetida, principalmente no meio cristão, mas é extremamente relevante quando nós falamos sobre a vida cristã. Certo jovem estava caminhando por um muro e, naquele momento, ele percebeu que de um lado do muro estava Deus e os seus anjos, clamando desesperadamente para que ele descesse dali, para que ele pulasse para o lado deles, para que eles estivessem ali então juntos, celebrando a salvação e eles gritavam desesperados, vem, desce para cá, vem, pula para esse lado, vem, esteja conosco, vem, você precisa pular agora, descida rápido. Porém, do outro lado, ele olhou e percebeu que ali estavam Satanás e seus anjos e eles olhavam para ele e simplesmente não faziam nada. fingiu que ele nem estava ali e ele, intrigado, então, por essa questão, pergunta, ok, mas por que é que vocês estão calados? Por que é que vocês estão quietos? Por que é que vocês não gritam como eles gritam do outro lado para que eu desça para o lado de vocês? Então, naquele momento, ele ouve as palavras, querido, se você está em cima do muro, você já é meu e, nesse momento, nós entendemos que o fato de não tomar uma decisão ao lado de Cristo, o fato de quase estar salvo não é suficiente na vida cristã. Nós precisamos entregar a nossa vida por completo a Jesus. Nós estamos vivendo nos últimos momentos dessa terra e nós não podemos ficar em cima do muro. Nós precisamos decidir quem é o nosso Senhor. Nós precisamos decidir hoje entregar toda a nossa vida ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Não espere mais tempo, não deixe para amanhã, não perca mais tempo, entregue 100% do seu coração a Jesus para que naquele dia quando Ele voltar nas nuvens do céu você esteja feliz, alegre, porque finalmente receberá o privilégio de viver eternamente. Sabe, essa decisão ela é muito especial e ela é única. Assim como Jesus Cristo olhou aquele jovem e o amou, hoje Jesus Cristo também olha para mim e para você e nos ama com o mesmo amor que fez com que Ele entregasse a sua vida na cruz do Calvário. O que Ele espera de nós? Simples. o nosso coração. Ele não quer que nós cheguemos a Ele com a nossa vida perfeita, Ele não quer que nós transformemos todo o nosso viver antes de chegarmos até Ele, pelo contrário, Ele faz um convite para nós entregarmos o que temos, o que somos, para que Ele então nos transforme, para que Ele nos restaure. As boas obras, elas não são naturais do ser humano, elas provêm do Espírito de Deus que habita naqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Nessa noite, o apelo que eu quero fazer a você é justamente que entregue a sua vida completamente a Jesus. Faça dEle o Senhor da sua vida, porque o quase não é suficiente quando falamos da salvação. Estamos vivendo na fase do tudo ou nada. E aí, o que você vai entregar para Jesus? Tudo ou nada? Eu quero entregar tudo e eu espero que você entregue tudo também. Nesse momento, eu quero convidar a Duda. a Duda vai cantar sobre essa entrega especial que nós precisamos tomar ao lado de Jesus. Enquanto ela canta, medite nas palavras do hino que ela irá louvar ao Senhor com Ele. E decida hoje entregar o seu coração e todo o seu viver a Jesus. Amém. Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer até que um dia te encontrei e em Tua presença descansei Meus sonhos queria alcançar Você me deu forças pra lutar Enquanto as pessoas não acreditavam Você viu o melhor que havia em mim Entrego a Ti a minha vida Senhor Entrego a Ti tudo o que sou Como viver sem Teu amor Renova meu ser E faz de mim um vaso novo Quebra e molda meu interior Dá-me um novo coração Sei que tens o melhor pra mim Eu te agradeço meu Senhor Por Tua bondade e Teu favor Ao entregar Jesus na cruz Pra morrer em meu lugar No mundo carente de amor Onde existe luta e dor Eu quero ser a Tua voz Levando paz aos corações Entrego a Ti A minha vida Senhor Entrego a Ti tudo o que sou Como viver sem Teu amor Renova meu ser E faz de mim um vaso novo Quebra e molda meu interior Dá-me um novo coração Sei que tens o melhor pra mim Entrego a Ti a minha vida Senhor Entrego a Ti tudo o que sou Como viver Como viver sem Teu amor Como viver Renova meu ser E faz de mim um vaso novo Quebra e molda meu interior Dá-me um novo coração Sei que tens o melhor pra mim sei que tens o melhor pra mim Amém 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 Deus Ele tem o melhor separado pra cada um de nós Ele tem o melhor separado pra mim e pra você E Ele espera apenas que nós nos entreguemos por completo Pra finalizar a mensagem dessa noite gostaria de ler com você um trecho do livro Eventos Finais onde a profetisa do Senhor Ellen White na página 63 escreve o seguinte Nesta época pouco antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu deve ser efetuada uma obra como a de João Batista Deus chama homens e mulheres que preparem um povo para permanecer em pé no grande dia do Senhor para transmitir tal mensagem como foi a de João Batista precisamos ter uma experiência espiritual como a sua a mesma obra precisa ser efetuada em nós temos de contemplar a Deus e contemplando perder de vista o próprio eu se nós nos entregarmos por completo e contemplarmos a Jesus ele com certeza nos abençoará e abençoará as pessoas através de nós que a minha e a sua vida sejam transformadas e muito em breve estejamos juntos com o Rei para toda a eternidade vamos orar? querido Deus amado Pai obrigado porque através da sua palavra nós temos a grandiosa mensagem de que o Senhor pode transformar cada coração somos falhos somos pecadores infelizmente Pai muitas vezes pecamos contra Ti e tentamos correr para distante do Senhor mas alcance-nos com Teu Santo Espírito toque o nosso coração ajude-nos para que nós possamos permitir que a nossa mente seja transformada pelo poder do Seu Santo Espírito vivemos em tempos difíceis sabemos que a tentação de viver uma vida dupla ela é sempre constante a tentação de reservar para Ti apenas o restante do tempo que sobra a tentativa de cuidar dos nossos caprichos pessoais em vez de dedicar o nosso viver a Ti sabemos de todas essas tentações e sabemos que vivemos em um mundo que constantemente tenta nos levar para distante do Senhor mas pedimos que o Seu Santo Espírito nos ajude a deixar de lado todas as riquezas o sucesso tudo aquilo que é oferecido por Satanás para cada um de nós em troca do Seu Reino que nós possamos deixar tudo isso de lado que nós possamos deixar todos os impedimentos que possamos deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha de ter um encontro com o Senhor que nós possamos nos entregar por completo de alma de coração para que nós possamos de fato ver o Senhor voltar nas nuvens do céu com grande alegria querido Deus queremos nos entregar por completo em Suas mãos queremos que o Senhor por favor esteja conosco todos os dias nos dando a certeza da salvação por meio do sacrifício realizado na cruz de Calvário Pai, oramos pedindo essas bênçãos e uma ótima semana abençoada por Ti não por nossos méritos mas pedimos em nome de Jesus Cristo Amém